Olá pessoal, tudo bem? Por aqui o diretor Elia Júnior e estou de volta com mais um vídeo. Desta vez para convidar você a participar da live que farei amanhã, sabadão, dia 19 de novembro, às 20 horas, no meu canal do YouTube Elia Júnior. Estarei sorteando dois anéis da rota para que vocês possam guardar na sua coleção. Além de falar um pouco sobre o trabalho, porque eu estou afastado das redes sociais, porque nós temos alguns vídeos repetidos e outros temas que interessam a você que curte o trabalho policial. Então com a sugestão de vocês para podcasts e novos trabalhos, estarei ao vivo amanhã, dia 19, sabadão, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Então espero por vocês, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.